Tudo bom, pessoal? Hoje é segunda-feira e eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, né? Eu não costumo fazer vídeo de react absolutamente nada e não vou fazer, porque eu acho o seguinte. Primeiro, quando você faz um vídeo de react, eu acho que você tem que fazer react de alguma coisa, de alguém que você conhece, né? Porque senão você acaba falando uma grande besteira, porque você não sabe quem é a pessoa, você não conhece a carreira dessa pessoa, você não tem nenhum tipo de intimidade com aquela pessoa. Então, às vezes, você fazer um react de um caso, principalmente quando você vai contradizer alguma coisa de uma pessoa que você não conhece, você corre um risco muito grande de tomar uma invertida. E, às vezes, essa invertida, ela pode ser em forma de piada até. Então, eu vou fazer aqui uma resposta em forma de piada, pra vocês se divertirem também e conhecerem um pouquinho mais. Vou trazer muita informação aqui. Mas, assim, o Flávio, que é o responsável aqui pela publicação dos nossos vídeos, edição, ele que cuida dessas coisas. Eu não sei que dia que vai ser publicado um vídeo X ou um vídeo Y. Eu gravo, quando eu tenho um tempo, eu sento, gravo. Às vezes, vocês veem que eu gravo, na semana inteira vocês veem que eu tô usando a mesma camisa. Eu gravei tudo no mesmo dia. É que ele vai editando e publicando em dias diferentes, né? Não quer dizer que eu uso a mesma camisa todos os dias. Então, assim, eu gravo quando eu tenho tempo. E eu não gosto de colocar alguns vídeos, assim, meio que polêmicos, durante a mesma semana. Porque, geralmente, esses vídeos, assim, principalmente quando você põe o dedo na ferida de alguém, onde você incomoda alguma coisa dessas pessoas que são mais apaixonadas, né? E quando você fica apaixonado, você fica cego, você não enxerga. Mesmo que a pessoa esteja te traindo do seu lado, te roubando. Você não enxerga, porque você tá apaixonado. Você vai arrumar desculpas e vai... Ah, não, isso aqui eu não quero ouvir. As pessoas ouvem o que elas querem, né? Então, vamos lá. Vamos falar. O Flávio postou dois vídeos na semana passada. Foi engraçado. Eu morri de rir a semana passada inteira. E eu vou dividir isso com vocês aqui. Porque foi assim. Primeiro, ele postou um vídeo de um rapaz novo que se declarou extremamente comunista e falou até que, na opinião dele, algumas pessoas não deveriam ter sequer o direito de se expressar, não tem que ter opinião e ponto. E eu fiz um vídeo comentando sobre isso e dizendo que eu concordava com ele. Eu não discordei dele. Eu acho que algumas pessoas realmente não têm o direito de se expressar, principalmente por elas viverem as custas do governo, estudarem as custas do governo, usarem bolsa, família, bolsa, estudo, bolsa, isso, bolsa. Elas não contribuem financeiramente com o país. Então, assim, eu acho que não deveria nem ter direito de votar. Se a pessoa não produz nada, essa é a palavra certa, se ela não produz nada pro país e ela vive as custas de quem paga o imposto, quem tem que tomar a decisão? São as pessoas que pagam o imposto, são as pessoas que pagam a faculdade pública, são as pessoas que custeiam bolsa auxílio, bolsa... O governo não tem dinheiro, o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem trabalha e faz a coisa acontecer. Quem movimenta a máquina. É essa pessoa que paga a conta. Então, eu acho que quem paga a conta é quem tem o direito de escolher, porque vai impactar diretamente nele, não nos outros. Os outros estão ali só recebendo um benefício, certo? Então, eu concordei com ele. Eu disse, olha, eu concordo. Muitas pessoas... Concordo, não tem que falar mesmo, principalmente essas pessoas, como ele próprio. E aí, alguns seguidores dele ficaram chateados e vieram comentar no meu canal. Alguns eu tive até que deletar, porque a agressividade, o número de palavrões eram tão grandes que, meu Deus do céu, eu não tinha coragem de publicar aquilo no meu canal. Então, assim, definitivamente, as pessoas que seguem esse tipo de canal, definitivamente não está aqui no meu canal, não é pra estar e não vai estar, porque eu tenho um propósito aqui que é muito mais familiar. Então, quiser debater, discutir isso, beleza, bacana. Mas traz argumento. Muitas vezes essas pessoas chegam e falam assim, ah, você está completamente errado, você não sabe o que você está dizendo. Legal, me ensina então. Vamos lá, debate comigo. Vamos conversar, mas com respeito, né? Inclusive, esse cara, se ele quiser conversar comigo, vamos debater. A gente faz um debate aí, bacana. A gente marca via Zoom, se ele quiser vir para os Estados Unidos, beleza. Se não, eu vou estar no Brasil em dezembro, no cruzeiro lá, onde eu vou fazer algumas palestras. Legal, tá? E outra, teve um seguidor dele aqui que se chama... Eu não sei se é Lolo Feliz ou se é Loló Feliz, 184. Esse é o nome que ele usou. Eu tive que até ocultar. Ele falou, ah, mas o fulano, acho que é Ian o nome dele. Ah, ele é formado em história e ele tem uma pós-graduação e ele deu aula na escola. Eu não estou contratando nenhum professor. Não sei por que você me mandou o currículo. Mas se você tentou fazer isso para me impressionar, dá uma olhada no meu currículo. Não me impressiona, tá? Não, pelo contrário. Água de ervilha. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar do outro cara que eu esqueci o nome dele agora aqui. Que foi também o segundo vídeo que o Flávio fez a gentileza de publicar na mesma semana. E aí, ele... Isso aconteceu uma vez com um advogado brasileiro apaixonado. E o pior é que esse cara era amigo de um amigão meu. Só não deu uma invertida nele na hora lá, porque ele era muito amigo de um amigão meu. Mas vamos lá. O que que acontece? Esse cara fez um vídeo, react de um meu. Mandaram pra mim várias vezes o link. Eu confesso pra você, sim. Eu cliquei só pra ver o que que era. Viu os três primeiros minutos. Depois eu falei, ah... Chaquete. Eu vejo isso depois e acabei não assistindo. Tá? Mas assim... Aparentemente, pelo menos nos três primeiros minutos, ele foi super respeitoso. Ele tentou fazer um react colocando a posição dele. Apesar de que eu não concordo com a posição dele. Mas eu vou explicar aqui pra vocês também, respeitosamente. Da mesma forma que ele foi, pelo menos nos três primeiros minutos ali. Depois eu não sei, tá? Mas um monte de gente de seguidor dele veio tentar postar o vídeo dele no meu canal. Bom, primeiro. Se você quiser postar vídeo no meu canal, link de vídeo no meu canal, eu não vou deixar. Porque eu não deixo. Não porque a pessoa tá discordando ou alguma coisa nesse sentido. Mas porque eu tento fazer com que as coisas que eu posto tenham algum fundamento. Se é uma opinião de uma pessoa que não é um técnico, que não é uma pessoa formada naquilo, direcionada praquilo, experiente naquilo, eu não vou postar. Então, não adianta. Me mandaram vários links do vídeo dele. Eu ocultei todos. Eu não bloqueei e eu não deletei. Eu ocultei todos eles. E antes de ocultar, eu cliquei lá pra ver quem era a pessoa. Parece que ele é engenheiro na China e bacana. Aí o que ele fala? Antes de falar disso, eu vou comentar aqui pra vocês alguns nomes aqui das pessoas que vieram comentar aqui no meu canal e que eu ocultei. E por aí, pelos nomes dos usuários, vocês já vão ver o nível das coisas. Vamos lá. E aí fica uma sugestão até pra esses dois canais aí pra ver quem é o público deles. Eu não sei se eles estão querendo aí, de repente, atingir um determinado público, ou se eles estão querendo conversar com essas pessoas, ou de repente vender algum produto no canal deles, ou algum tipo de informação. Essas pessoas aqui, eu achei esquisito. Vamos lá. Teve o Lolo Feliz, 184. Teve o NE, 12IX948. Gamer Xuloco. Comuna Roxo. Game Max, 8974. Pichuleca. A Pichuleca escreveu. Eu não sei se é o Pichuleca ou a Pichuleca. Pichuleca, 28. Escreveu assim. Ela é uma seguidora do... Do comunista, do IA. Escreveu assim. Por que deletou o meu comentário? Cadê o direito de expressão? Justamente. Né, Pichuleca? Exatamente. Você deveria fazer a mesma pergunta para o IA. Já que essa é a seguidora dele, defensora. Marreco Gamer 11. Não sei se é 11 ou se é 2. Ou II. Alguma coisa assim. Bruxão Pan 942. Ih, assim vai. Eu podia ler todos aqui, mas foi muita coisa. Esse bruxão, ele é um seguidor desse outro rapaz aí que tá na China. Ele escreveu uma coisa super legal também aqui, ó. Aí, mano. Fala aí do Biden que sequestra criança para transfusão de sangue para ele ficar jovem. Bruxão. É assim, eu ia dizer que eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, porque eu nunca ouvi essa história, tá? Nunca ouvi. Parece aquelas coisas de história de conspiração, de manipulação do mundo e tudo mais. Mas eu vou te falar uma coisa. Biden tá longe de parecer jovem, hein? Ele anda tropeçando nos lugares, passando reto por pessoa que ia cumprimentar, cumprimentando pessoas que não estão lá, não faz muito sentido o que você falou aqui, meu caro bruxão. Eu acho que você tá vendo muito esses canais de teoria de conspiração. Não, menos. Tenta olhar algumas outras coisas também. Talvez vai melhorar aí pra você, tá? Mas vamos lá. Vamos falar então sobre a China, que eu acho que é super bacana, porque ele começa o vídeo dele dizendo que eu estou equivocado, onde eu menciono. que a China é um parasita do mundo e eu digo que a China trabalha com trabalho escravo. Eles têm trabalho escravo. Tô reafirmando aqui, tá? Eu vou dizer por quê. Primeiro, ele fala que a China tem legislação trabalhista. Meu caro, desculpa, eu realmente não lembro o seu nome. Mas vamos lá. Eu preferia lembrar o seu nome do que o nome do Ian, tá? É que me encheram tanto o saco do Ian, cara, que você não tem ideia. Mas pode ter certeza absoluta que eu tô falando com todo o respeito a você. Legislação trabalhista. Vamos falar de legislação trabalhista. Sim, a China tem uma legislação trabalhista medíocre, mas ela tem uma legislação trabalhista. Mas eu já falei em vários vídeos, por isso que eu falei pras pessoas. Antes de fazer um react, alguma coisa, o cara vai ver quem é que tá falando. Porque, às vezes, você corre o risco de falar uma coisa e não é bem assim. Eu já manifestei em vários vídeos meus, inclusive já dei diversas palestras sobre isso. Inclusive falei isso, eu sou professor não só da União Acadêmica de Oxford, mas também da PUC. E eu já falei sobre essa questão, é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que um país, quanto mais legislação específica ele tem que ter, mais demonstra o quão atrasado esse país é na questão de desenvolvimento social. Então, por exemplo, se um país precisa de uma legislação trabalhista, quer dizer o quê? Que as pessoas daquele determinado país não têm uma cultura boa, uma evolução boa e uma consciência boa o suficiente pra elas mesmas se regularem. Então, elas precisam de uma intervenção do Estado, né? Quando você fala isso do Brasil, poxa, eu até entendo na questão trabalhista do Brasil, porque vamos ser muito sinceros, eu sou empregador, perdão, eu não sou empregado que nem você falou que você era. Você trabalha, você inclusive disse que você não trabalha de feriado, não trabalha de final de semana, você tem as suas horas vagas, que você trabalha oito horas por dia, cinco dias na semana, ou seja, típico de empregado, tá? Eu faz 30 anos que eu, eu tenho 48, faz 30 anos que eu não tenho uma carteira assinada. Desde então eu sou só empresário. Então, é muito difícil a gente conversar em duas, duas, dois, dois cenários tão distintos, assim, principalmente falando de Brasil, né? Onde a gente teve que ter uma legislação trabalhista, que era fundamental naquela época em que ela foi criada, era importante, porque o trabalhador, ele estava, assim, sendo usurpado. Eu acho que essa é a palavra, mas houve um exagero no Brasil e houve uma super proteção que hoje acaba com a economia brasileira, né? E até com o mercado de trabalho também. Mas na China, se a gente for olhar a história da China, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então, o que eu tô contando pra vocês é um resumo, mas eu vou deixar tudo aqui, vou deixar vários links. Pra você que quiser pesquisar, entender, ler, abrir a cabeça, se quiser ouvir só o que você quer, não precisa nem continuar o vídeo. Mas se você quiser entender, realmente, como as coisas funcionam, tá aqui na descrição, tudo que eu tô falando eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Separadinho. Então, quando você tem uma necessidade do Estado comunista criar uma legislação trabalhista para proteger do próprio comunismo, que já é um grande acionista das maiores empresas, óbvio que essa legislação não vai ser uma legislação trabalhista. Ela vai ser uma legislação que vai agir de conformidade com o interesse político. Então, vamos entender uma diferença muito grande que existe entre a legislação trabalhista por necessidade e a legislação trabalhista por conveniência, tá? Então, sim, a China tem. Beleza. Medíocre? Mas tem. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quando você tem um regime socialista, comunista, vamos falar comunista, você precisa aumentar gasto público. Por quê? Porque senão você mata as pessoas de fome. Você, aumentando o gasto público, você injeta dinheiro no mercado, injetando dinheiro no mercado você movimenta a economia, e assim as coisas vão acontecendo. Então, você precisa injetar dinheiro público. Literalmente, o que a esquerda adora fazer? Torrar dinheiro público. Certo? Beleza? Torrar é uma coisa, investir é outra. Certo? Então, vamos falar em torrar dinheiro público. Eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês o que é muito conhecido aí no mundo inteiro. Se falou isso, houve aí uma série de questionamentos, inclusive, pré-Covid, onde havia um gasto desnecessário, absurdo, rasgando dinheiro pra coisas inúteis. Como, por exemplo, as Ghost Cities. São cidades onde foram gastos bilhões e bilhões e bilhões e estão vazias, porque elas não foram planejadas. Elas foram feitas só pra gastar dinheiro público, pra manter a economia viva. Porque senão a economia desabava. Certo? Então, existem diversas denúncias disso, questionamentos disso, fraudes atreladas a isso. Eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês verem. O governo, principalmente governos de esquerda, não se sustentam. Eles precisam gastar. É assim que eles conseguem a manipulação e manter a economia aparentemente estruturada. Só na nuvem de fumaça. Aparente. Certo? Então, tô deixando aqui pra vocês também. Outra questão. Da escravidão na China. Você disse que não existe escravidão na China. Eu discordo. Apesar de no meu vídeo eu ter falado na escravidão, no sentido de receber muito pouco, ridiculamente, o que não dá nem pra ela comer. Eu tava me referindo a isso. Mas quando eu falo de questão de escravidão, existe sim, inclusive. Se você olhar aí, uma das questões aí que foi denunciada agora, inclusive nos BRICS, pela própria Arábia Saudita, que faz parte dos BRICS, inclusive, na qual a China está também nos BRICS, foi denunciado agora que refugiados muçulmanos estão sendo recebidos pela China e sendo direcionados não para entrarem no país e serem recebidos como refugiados. Eles estão sendo encaminhados pra muitas fábricas que estão explorando como regime escravo, dando a eles apenas um galpão pra dormir, a comida de manhã e de tarde, de noite, e mais nada, tá? Isso é um regime escravo, ou pelo menos análogo a escravo. Vou deixar aqui também pra vocês, tá? Pra vocês lerem tudo isso aqui. Outra coisa também que é importante a gente saber, e que muitas pessoas não conhecem, e que eu fui, ontem, eu fui tentar achar algum documentário legal, porque eu lembro de ter estudado essa história, principalmente quando a gente foi estudar aí a questão do comunismo, né, Karl Marx e uma série de coisas na faculdade, uma das coisas, o meu grupo de trabalho teve que fazer uma história do Xi Jinping, estamos falando há 20 anos atrás isso, né, e ele nem tinha o tamanho que ele tem. E nós fomos contar a história da China e Mao Tse-Tung e tudo mais, e toda aquela história toda, e muitas pessoas não sabem, né, a história do pai do Xi Jinping, a história do Xi Jinping, como ele chegou no poder, como ele foi, que ele sumiu durante um tempo, depois ele voltou, e, enfim, tem umas histórias de conspiração por trás disso, que eu particularmente não acredito, mas eu acho que é legal as pessoas conhecerem, né, então eu vou deixar aqui também na descrição, a história do Xi Jinping, pra vocês conhecerem, como ele subiu no Partido Comunista e tudo mais, vou deixar também aqui embaixo pra vocês uma pesquisa do National Bureau of Statistics, onde eles trazem aqui vários números, vários números, e uma das coisas que eles colocam é que hoje 600 milhões de pessoas, 600 milhões de pessoas, quer dizer, uma vez e meia o Brasil inteiro, tá, 600 milhões de pessoas vivem com renda abaixo de 140 dólares por mês, você que tá assistindo esse vídeo aqui, você tá reclamando do salário mínimo no Brasil, você diz que o Brasil paga mal pro empregado que ganha um salário mínimo, que ele é um escravo, a palavra escravo de novo aí, pois é, 600 milhões de pessoas, ou seja, a população inteira do Brasil e mais metade na China, ganham menos de 140 dólares por mês, certo? Então, sim, quando eu disse que eu estive na China, e que eu vi a pobreza miserável das pessoas, e que eu estive em alguns lugares, em que era deplorável a forma com que as pessoas viviam, era sub-humano, eu tô dizendo isso pra vocês. Algumas pessoas pediram pra eu comparar também com os Estados Unidos, né, então eu tô deixando logo abaixo desse link, um outro link, também colocando aqui, minimum wage, o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza aqui nos Estados Unidos, que é 1.300 dólares por mês, 140 mil e 300, né, nós temos aqui, também declarado pelo mesmo instituto, 72 mil pessoas, que vivem nos Estados Unidos, abaixo da linha da pobreza, são 600 milhões contra 72 mil, ah, mas a China tem muito mais habitantes, vamos fazer proporcional, pode fazer essa conta proporcional também, tá, que dá certo, faz também que você vai chegar no mesmo número, e muitas outras coisas que a gente poderia ficar falando aqui, mas o vídeo já tá com 21 minutos, e eu não quero ficar muito longo aqui pra trazer pra vocês, então, deixo aqui pra vocês todos os links nas inscrições, na descrição desse vídeo pra vocês mesmos olharem, pesquisarem, falarem, às vezes, as pessoas falam por paixão, ah, eu tô aqui, eu tô vendo, eu trabalho oito dias, eu trabalho oito horas por dia, cinco dias na semana, e eu tô bacana, não é a pegada pros Estados Unidos, essa é a pegada pra China, se você quer trabalhar desse jeito, China é top, porque se você for inclusive transferido por uma empresa, você vai, vai receber lá em Yuan, transfere pra dólar, vai receber em dólar, vai fazer contrato, tá bacana, tá tudo legal, a pegada é diferente, o público que quer China é um, a filosofia dessas pessoas é uma, a filosofia pra quem quer Estados Unidos, Europa, é outra, não quer dizer que essas pessoas estão erradas, só quer dizer que o objetivo de vida delas é completamente diferente, e, na minha opinião, sim, a China é o parasita do mundo, que explora os recursos de onde eles querem, da forma que eles querem, sempre comendo pelas bordas, e depois implantam o regime que eles querem, historicamente, é isso que acontece. Grande abraço a todos, deixa aqui embaixo o seu comentário, sem ser essas pessoas aqui do, do Lolo Feliz, o Ney 21x, esses nomes esquisitos aí, que as pessoas não tem nem foto, não tem nada, botam uns perfis, só pra sair falando besteira, é como se ali, abriu uma conta no YouTube, ou no Instagram, qualquer coisa, desse a ela um diploma de mestrado, doutorado, conhecimento supremo, de conselheiro de Deus, coloca ali um comentário legal, traz aí um argumento, a gente debate junto, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Obrigado.